Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, galera, eu vou estar fazendo um unboxing aqui rapidinho de uma compra de um livro, né, no Cebo, lá na Shopee, que tem a ver aí com o meu trabalho, né? Eu estou trabalhando numa distribuidora de perfumes e cosméticos e estou muito satisfeita, né, com a empresa, né? Então, eu entrei também com aquela visão de crescimento, né, a médio, longo prazo, enfim, no tempo que foi pra ser, né? Então, eu já estou fazendo aí curso de logística, né, que tem a ver com a empresa que é de distribuidora, né? Então, abrange mesmo total a logística de distribuição. Então, eu estou fazendo o curso e andei pesquisando os livros, né, na internet e achei esse na Shopee. Paguei um pressão, é num Cebo, né? Vamos ver se vai estar aí tudo ok, tudo num estado legal, né, pra um livro aí de Cebo, né? Gente, esse livro aqui saiu por R$10,00 e o frete lá da Shopee é frete grátis. Então, não paguei o frete, não demorou pra chegar, então, vem embalado, legal, ok, né, ponto aí pro vendedor, bem atencioso. E eu acho importante também, galera, se você tá num emprego aí e você sabe que a empresa, eles dão oportunidade pra plano de carreira, pra crescimento profissional de pessoal de dentro da empresa, dos próprios funcionários, então não perca tempo. Estude, faça curso, se aperfeiçoe para quando surgir uma vaga, você estar aí tendo perfil, né, e aptidão para essa vaga, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem empresa que prefere contratar gente de fora, já, digamos, estudada e formada e não dão oportunidade pro pessoal que tá lá dentro. Tem, infelizmente, empresas assim, então, enfim, aí tem que conversar com o gestor, o que pode tá mudando isso aí, porque eu acho que todo mundo também, né, ou a grande maioria tem a capacidade para estar aí tendo oportunidade dentro da empresa, ok? E nessa empresa que eu estou, uma empresa muito boa, né, que é distribuidora de perfumes e cosméticos, ela dá essa oportunidade. Tem pessoas lá de dentro que tiveram oportunidades e não tiveram cursos, enfim, né, não sabia mal ligar o computador, faz parte. Então, até nisso, a empresa, elas veem o potencial ali desse funcionário, né, e ajuda também, dá treinamento, né, maravilha. Então, eu já quero já ter um que há mais a respeito disso para quando surgir vaga, que a empresa, graças a Deus, tá crescendo, né, então, né, a gente sabe que pode vir a abrir vagas, né, para outros cargos, né, e funções, eu estar aí apta para isso. Então, eu já tô estudando, já tô aí correndo atrás de estar aperfeiçoando, né, mesmo estando na função que eu estou, né, de conferente logístico, ok? Então, sem mais delongas, né, bora lá abrir esse livro aqui lá da Shopee, vou abrir com cuidado aqui para não rasgar, bora ver como que ele chegou aqui, ó. Lá. E me conta aí se você já tem, né, ou teve oportunidade de alguma empresa, como que foi, ou se você, infelizmente, trabalhou, trabalha numa empresa que não dão, assim, oportunidade para a galera que tá dentro aí da empresa, né, bora botar um papo aí sempre no respeito, ok? Deixa eu pôr o estilete para cá. Bom, galera, ó. Vem bem embalado com plástico bolha, parabéns aí para o vendedor, viu? Aqui, tem mais nada aqui dentro. Gente, o livro é esse aqui, ó. Vem aí, ó, embalado ok, plástico bolha. É o Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. Estratégia, Operação e Avaliação, ok? Gente, eu não sei o ano, né, que foi lançado essa edição, que no caso aqui é a terceira edição revista, revista atualizada e ampliada. Então, eu notei que ele é um livro bem grossinho, ok? Enfim, ó, aqui eu não sei se tem a ver, né, se era de alguma biblioteca, de alguma loja que vendia, não sei. Mas veio aí desse sebo, né? Tem essa orelha aqui, ó, a mais, né? Décima primeira tiragem. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês o ano, né? 2007, galera. Então, acho que vai dar para estar agregando aí nos meus estudos da área de logística, ó. São folhas brancas, né? A gente sabe que, normalmente, os livros com folhas aí amareladas, elas são melhores porque não agrede tanto a vista da gente, né? Ainda mais aqui os óculos, né? Mas dá para ler tranquilamente aqui, ó. Folha branca. Dá nada, não. Gente, o livro está bem conservado, tá? Quem quiser aí o link desse sebo lá na Shopee, pede aí nos comentários que eu mando, ok? Ó. Certo? Então, veio ok. Está abrangendo bem aqui a parte da logística de distribuição, né? Então, ó, tipo de transporte e tal, enfim, tabela. Então, galera, ó, livro ok, sem nenhuma avaria, tá? Não tem, assim, nenhum tipo de escrito, nem rabisco, nem nada no livro. Então, o dono ou a dona desse livro aqui, parabéns, porque cuidou bem do livro, né? Então, vai dar para estar aí agregando na minha área aí do meu novo emprego, que eu estou gostando demais e quero fazer aí um plano de carreira mesmo, né? Como dizem, eu não entro para brincar no emprego, muito menos nesse. Que, para mim, é novidade, né? Nunca trabalhei na área de logística, sempre trabalhei na área mesmo de indústrias, né? Na parte de produção, controle de qualidade. E essa parte da logística, para mim, é algo novo e eu estou achando, assim, muito bacana, muito da hora. Então, bora estudar, bora agregar no currículo, né? Bora crescer na empresa, ó. Aproveitar, né? Que a empresa dá a oportunidade para o funcionário lá de dentro estar aí crescendo lá e fazendo aí plano de carreira, beleza? Então, esse aí foi o vídeo de hoje, foi esse unboxing aqui. Eu sei que eu estou aí sumida desse canal, né? Esse canal está parado. Mas vamos ver o que dá para eu estar trazendo aí para vocês. Mas continue aí comigo, né? Não desinscrevam, né? Que eu apareço aí, né? Demorando ou não, eu vou estar aparecendo aí, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, desse unboxing aí, deixa o like, né? Se inscreve se você não for inscrito e ativa o sininho aí para novas notificações que uma hora ou outra eu vou aparecer. Pode ter certeza. Tá, jóia? Muito obrigada para você que ficou até aqui. Estudem, façam cursos e sempre aprimorando, tá? Sempre no profissional, quanto no pessoal e na evolução aí humana, tá bom? Um beijo no coração de cada um e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto